sem elas acho que não consigo me ver sem minhas mãos porque me ajudou muito me trouxe a muitos lugares que muitas pessoas não conhece e graças a deus com elas eu consegui chegar aqui até na europa até conseguir começar uma carreira na europa então é muito importante mesmo quando era jovem eu não conheço meu pai nunca vi meu pai então minha mãe era sozinha e tinha meus pais meus irmãos pequenos então pra mim foi muito difícil eu tinha que trabalhar eu trabalhava numa lavagem de carro para ganhar dinheiro para minha mãe poder comprar pão. Nen suas casio, Brasileiro, Kassio Ramos para Gremio. Ele foi só 1 vez por separado foi nelega, mas ele fez muito frito, e, Ramos precisa TED ao Podcast de Brasileiro, quando ele foi lá para P o Brasil para O Bigão foi para PSV. Mas ele ficou anders de que ele tinha criepido. O ano passado foi difícil para mim, porque eu vim para cá e acabei nem ficando no banco. Espero que agora esteja no Esparta aqui, possa fazer grandes jogos, fazer grandes trabalhos, treinar bastante. Eu converso bastante com o treinador de goleiro, sobre melhorar algumas coisas, trabalhar mais algumas coisas. Eu acho que está bom, eu sou uma pessoa que já jogou em grandes clubes, jogou no Jax, uma pessoa que já foi goleiro, então isso facilita muito. Bei PSV verpieten de ramens op de bank, of zelfs op de tribune. Bei Sparta is-ie daarentegen opeens verzekerd van een basisplaats. Terecht, zo lijkt het, want afgelopen weekend tegen Vitesse was hij de absolute uitblinker. Eu estou satisfeito, estou tendo uma sequência de jogos, e claro que eu tenho que melhorar, algumas coisas, eu acho que isso está sendo bom para mim, porque estou ganhando experiência aqui jogando, era de vise, eles receberam bem, eles já brincam um pouco comigo, já espero que eu possa dar esse retorno em campo. Graças a Deus já consegui dar uma casa para minha mãe, então estou conseguindo dar o retorno agora. Graças a Deus!